Vou fazer um vídeo a vocês demonstrando o funcionamento do Eclipse O dongle USB que permite o jailbreak, o desbloqueio do Playstation 3 Não vou ficar me estendendo muito com o vídeo Porque já temos vídeos demais mostrando na internet como é possível o desbloqueio do Playstation 3 Eu vou partir realmente para a demonstração do produto, de como é que ele funciona Aqui é o nosso amiguinho também Comparado como é de um real, essa foto está no site Só que ele realmente é um produto bem acabado, pequeno e preciso no funcionamento